Um homem de 81 anos foi preso, suspeito de maus tratos a uma égua. Isso foi na zona rural de Campo Belo. A polícia foi acionada. Olha só. Os policiais foram até um sítio na zona rural da cidade, onde o homem estaria supostamente maltratando uma égua. Quando os militares chegaram no endereço, encontraram o animal com diversas feridas pelo corpo, sinais de desnutrição, além de não conseguir ficar de pé. Ainda segundo a polícia, uma veterinária fez a análise do animal e devido às condições, a égua foi sacrificada. A polícia também informou que o idoso de 81 anos foi responsabilizado pelo crime de maus tratos. Ele se comprometeu a comparecer à justiça para responder pelo crime.